Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? O quê? Calma, você nunca assistiu One Day at a Time? Meu Deus do céu, você nunca ouviu falar dessa série? Não é possível, já sei, calma. Você já deve ter visto essa série no catálogo da Netflix, mas deve ter pensado, ai, deve ser só mais uma sériezinha, só mais uma sitcom chata, né? Não vou nem perder meu tempo com essa série. Acertei? Pois bem, meu amigo, você está muito, mas muito, muito enganado. Por quê? One Day at a Time não é nada, nada. Sabe o que é nada? Nada mesmo do que você pensa. Este vídeo não estava na minha programação, na verdade, eu não ia gravar nenhum vídeo sobre essa série, porém, eu vi esses dias que a série está correndo risco de ser cancelada pela Netflix. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar a série para vocês, para explicar como ela é e separar alguns momentos sensacionais da série que eu acho que é muito necessário e que você vai poder entender um pouquinho melhor qual que é a dinâmica dessa série. Então, se você já conhece essa série, você sabe do que eu estou falando, você sabe o quanto ela é incrível, que, infelizmente, pouca gente conhece, até porque a dona Netflix divulga ela muito pouco. Então, as pessoas ficam perdendo tempo com outras séries ruins e deixam o The Day at Time aí de lado. Brincadeira, gente. Cada série tem o seu essencial e tudo mais. Não estou aqui para comparar com nenhuma série, mas é uma série magnífica, que ela não merece ser cancelada de jeito nenhum. Então, por favor, não deixe essa série morrer. Se você sabe do que eu estou falando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua avó, com o seu papagaio, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, onde você quiser compartilhar. Por favor, vamos alcançar muita gente para essa série. Vamos aí fazer de tudo para que ela não seja cancelada, porque, sério, o The Day at Time é incrível e você vai ver por que eu estou falando isso. Explicando a história da série para vocês. Conta sobre uma família cubana que vive nos Estados Unidos. A mulher é divorciada, já trabalhou no exército e tudo mais. Os filhos delas já são adolescentes e tudo mais. E ela mora com a sua mãe, que é uma das melhores personagens já criadas no mundo da série. Eu não estou exagerando. Ok, eu sei, contando a história da série assim, parece ser simples, né? Engraçadinha até, é uma série boazinha, quem sabe? Mas você sabe quais são os assuntos abordados nessa série? Racismo, homofobia, sexismo, feminismo, imigração, depressão, alcoolismo e assim segue a lista. É engraçada? Sim. Tem alguns momentos que você vai morrer de rir dos personagens, que você vai se identificar muito, que você vai doer a barriga de rir. Porém, em alguns momentos você vai chorar e vai chorar muito, porque essa série tem alguns episódios que são muito pesados. Então, eu já expliquei mais ou menos a história da série e falei sobre algumas coisas que ela aborda. Algumas, porque são muitas outras. Então, a partir deste momento, este vídeo vai conter spoilers. Porém, calma. Eu aconselho que você não saia do vídeo, mesmo que você não tenha assistido a série ainda. porque não adianta você pegar spoiler, porque só assistindo a série você vai entender do que eu estou falando e você vai entender a complexidade dos personagens e você vai entender esse sentimento que a série traz, entendeu? Então, não importa se você sabe algumas coisas que vai acontecer, mas eu acho que é muito importante que você veja com seus próprios olhos algumas cenas dessa série e que você veja algumas coisas para entender como que realmente é One Day at a Time e que está muito longe de ser só mais uma de sitcom. Então, eu selecionei alguns momentos que foram muito marcantes para mim, porém, existem vários outros. A série tem três temporadas e nas três temporadas, principalmente na terceira, eu chorei muito e teve muitas coisas que me ensinaram a ser uma pessoa melhor e me ensinaram a ver o lado de outras pessoas que talvez eu não via tão bem assim. Então, é uma série que traz uma lição para a vida, assim, incrível. Então, logo de cara, eu já vou falar de uma cena do terceiro episódio que, inclusive, foi uma cena que o pessoal começou a compartilhar bastante no Twitter, que foi o momento em que a Helena começa a desabafar com a família sobre algo que aconteceu com ela. A família entrou em uma certa discussão ali porque o Alex, né, que é um dos filhos da Penélope que já está adolescente e tudo mais, ele postou uma foto com a sua namorada com ele pegando nos peitos dela e postou no Instagram e tudo mais. Então, eles entraram ali em uma discussão falando que ele deveria respeitar as mulheres, que tem que ter o consentimento. E a irmã dele, como é feminista e tudo mais, ela entende muito dos bagulhos. Então, ela é uma das pessoas que mais ensina a família dela. A Helena é uma das pessoas que mais desconstrói a família, entendeu? Parece eu tentando desconstruir a minha família, mas tudo bem. Só que aí eles entram num assunto de consentimento, que a mulher tem que consentir e tudo mais. E aí, a Penélope, que é a mãe da Helena, começa a falar, cara, eu entendo os homens. Realmente, esse negócio de consentimento é muito difícil e tudo mais. E aí, a Helena, ela já retruca falando que não, mas eu não vou falar mais nada, eu só vou colocar a cena pra vocês verem. E realmente, é muito real, né? A gente, mulher, cresce aí, ouvindo mulher, não se veste assim. Se comporte como uma mulher, se comporte como uma menininha. Minha mãe sempre falou pra mim, a Lili, você é uma menina, não esquece que você é uma menina, entendeu? E quem fala pro homem, cara, não estupra? Apesar que é uma coisa que não devia nem falar, né? Que é uma coisa que não devia nem existir no caso, porque estupra é uma coisa super nojenta. Mas é muito real, né? Que tal vocês começarem, além de falar pras meninas tomarem cuidado, também falar pros caras, cara, não estupra, tá? Só pra falar, né? Não precisava falar, mas, né? Então, eles continuam discutindo, e o Alex fala, mano, por que vocês estão falando disso? O que tem a ver com o assunto? Eu só peguei no peito dela, não sei o que. E aí, a Helena acaba falando o episódio que aconteceu com ela e com a namorada, em que elas estavam andando de mãos dadas na rua, e alguns caras começaram a seguir elas e ficar fazendo piadas pra elas se beijarem, fazendo isso, fazendo aquilo, e aquilo deixou elas com tanto medo que elas não queriam nem sair de casa. Outro episódio que é muito, mas muito forte pra mim, eu, toda vez que eu assisto aquele episódio, eu choro muito, porque quem conviveu com quem tem depressão em casa, quem já teve depressão sabe o quanto é uma doença desgraçada, que a Penélope, que é a protagonista da série, ela tem depressão, então, eles falam bastante sobre isso na série. No começo, ela não queria tomar os remédios, ela tava muito relutante, não, eu não quero tomar remédio pra eu ficar bem e tudo mais. E aí, chega um certo momento da vida dela que parece que tá tudo perfeito. Ela tem os filhos perfeitos, ela tem a mãe perfeita, ela tem o namorado perfeito, ela tem tudo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, então, ela resolve parar de tomar os remédios. Só que quando ela resolve parar de tomar os remédios, ela simplesmente começa a ficar numa tristeza que ela não sabe porquê e de onde vem. A única vontade que ela tinha na vida dela era de dormir e ficar no escuro e não fazer absolutamente nada. E aí, ela fica de uma forma que a mãe dela não sabe o que tá acontecendo, que as pessoas não sabem como ajudar ela, até que ela resolve gravar um áudio pra ela mesma, entendeu? Ela grava um áudio falando ali o que ela tá sentindo e é um momento muito forte, porque como eu disse, gente, quem já conviveu com gente com depressão, quem já teve... Gente, é uma desgraça. Então, é um episódio, na verdade, é uma série que mostra que a depressão não é brincadeira, a depressão não é frescura, a depressão é uma doença, uma doença e deve ser tratada como uma doença. Não tem um momento específico, porque, na verdade, tem vários momentos na série que falam sobre homofobia, tem alguns momentos extremamente marcantes, porque uma das principais que é a Helena, que é a filha da Penélope, ela acaba ali na primeira temporada mesmo descobrindo sobre a sua sexualidade e tudo mais. Ela tenta namorar um menino, mas ela percebe que não é aquilo e tudo mais, então ela acaba resolvendo se assumir pra família dela. Porém, tem um grande problema que, assim, a mãe dela parece ser mais liberal. Porém, a sua avó é uma mulher extremamente religiosa, é uma mulher que ela tem uma cultura mais antiga, né? Ela tem aquela cultura de que a mulher tem que ela vai passar e cozinhar pro marido, que a mulher tem que ser mulher, que a mulher tem que sempre usar maquiagem, tem que sempre estar bonita pro homem e tudo mais, aquela coisa. Então, é muito legal também esse lado da série porque mostra os dois lados da moeda. Não mostra só, tipo, a pessoa que é gay e tudo mais, mostra também a pessoa religiosa que é muito louco porque a avó dela no episódio, nem ela sabe por que ela não aceita a neta. Ela fica... Ela fala pra neta que tudo bem e tudo mais, só que quando a neta não tá, ela fala pra filha dela, meu, eu tenho um problema por ela ser gay, você me desculpa. Ela até fala assim, eu sei que você é mais liberal e tudo mais, mas você tem que entender, eu sou uma mulher religiosa, é contra as leis de Deus e ela começa a falar sobre isso e aí no mesmo momento ela começa a refletir sobre a vida, sobre a religião, sobre o Papa, sobre Deus, sobre tudo. Mas eu não vou falar mais nada, só vou mostrar a cena pra vocês que vocês vão entender. Tá vendo como os diálogos dessas séries são sensacionais, o quanto, tipo, é engraçado, mas ao mesmo tempo muito sério o que ela falou e você vê essa desconstrução da personagem, você vê ela aceitando a neta, foi muito bonito, apesar de ter sido bem rápido. Porém, a mãe dela, que aparentemente era mais liberal e na verdade ela é um pouquinho mais liberal, ela tinha um problema com a filha ser gay, ela teve um problema ali, mas ela foi procurar ajuda. Ela foi à procura de respostas, ela foi conhecer pessoas, ela foi tentar entender aquilo, ela foi tentar entender por que ela não estava aceitando e tudo mais. Então, você vê esse sentimento, entendeu? Então, eles mostram todos os lados da moeda, eles não mostram que simplesmente a pessoa vai chegar em casa e falar que eu sou gay e todo mundo vai ficar que sério, que legal, tudo mais. É claro que em algumas famílias pode acontecer isso, mas em algumas não. Mas um dos meus momentos assim, mais tristes, um dos momentos mais marcantes pra mim é ela falando pro pai dela porque o pai dela não aceita e aí no aniversário dela de 15 anos, olha que louco isso, no aniversário dela ela entra ao invés de vestido, ela tá de calça e tudo mais, uma roupa bem bonita e tal e quando o pai vê que ao invés de vestido ela tá de calça, ele levanta e vai embora. E aí no momento da dança dela, me dá vontade de chorar porque aquela cena é muito triste, meu Deus do céu. E aí no momento da valsa lá, no momento que ela tem que dançar no aniversário de 15 anos, ela procura e o pai dela levantou e foi embora. E aí naquele momento a mãe dela levanta e dança com ela. E a mãe dela fala alguma coisa, eu te peguei, eu tô aqui com você, algo do tipo. Mas você pensa que acabou? Não. Ela tem um momento sensacional que ela fala umas verdades na cara do pai dela e aquele momento também é sensacional. Bom, este vídeo já tá gigante, então eu vou ficando por aqui, mas vocês já devem ter notado o quanto essa série é importante, o quanto essa série vai muito além de uma sitcom, muito além de uma série de comédia. Então eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado e que vocês deem uma chance pra One Day That Time, porque sério, vocês vão se divertir, vocês vão chorar, vocês vão se identificar, vocês vão gostar muito. E por favor, vamos encher o saco da Netflix pra que essa série não seja cancelada. Pelo amor de Deus, Netflix não cancela One Day That Time. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir pra gente alcançar muita gente, pro público dessa série aumentar e ela não ser cancelada. Vamos aqui na fé, porque sério, não merece ser cancelada de jeito nenhum. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!